Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas do outro lado a saudade ainda anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora? Eu posso ser de solteiro, força Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô se solteiro, força Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas do outro lado a saudade ainda anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora? Eu posso ser de solteiro, força Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô se solteiro, força Eu tô se solteiro, força Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira mas tô só caminhando Eu tô na bagaceira mas tô com a ideia do lado